Os meus agradecimentos, Paulo, por estares aqui a dar o teu contributo e acima de tudo também o teu tempo. E agradecer também à Vaveline por estar neste projeto da Visual Aftermarket porque é um projeto que nós de alguma forma entendemos como algo disruptivo, algo daquilo que tradicionalmente se faz e gostaríamos de fazer algo diferente e ter a Vaveline neste projeto obviamente é muito bom. Tu vês as Vavelines deste mercado aproveitar o seu branding, que é forte, para poder vender outros produtos que não aqueles que sejam os lubrificantes, até tendo em conta, por exemplo, em termos de viaturas elétricas, aquilo que são os produtos, enfim, é uma gama relativamente restrita, mas o branding da Vaveline e de outras Vavelines é muito forte. Vês as Vavelines a pegarem nisso e a fazerem, enfim, a pegarem na sua marca e a fazerem outros produtos ou não te parece que seja por aí? A minha resposta a isto é, se olharmos para o nosso setor, nós vemos poucas pessoas jovens a liderar este tipo de setor. Vemos pessoas da nossa idade e a forma como as coisas evoluíram, os TikToks da vida que aparecem de um momento para o outro, os Facebooks que eram uma coisa fantástica deixaram de ser, quando vemos youtubers que estão na berra, não é que nós nunca imaginamos que alguém podia ser youtuber e viver disso, a viver disso, a dizer, então daqui por sete anos não sei o que é que vão fazer. Eu acho que as Vavelines da vida foram e têm sido geridas por pessoas, se calhar, que pensaram que isto nunca iria acabar e se calhar vai dar pouco tempo e pouca margem de manobra para estas Vavelines todas da vida se adaptarem e continuarem a existir neste setor a fazer outro tipo de coisa. Porquê? Porque se evoluirmos para o setor da eletrificação, como é uma situação que eu acompanho já há bastantes anos e na qual acredito, inclusive, para um setor daqui por 20 anos, mas em que acredito, até estes, não são só os Vavelines da vida que vão desaparecer, não é? Os homens que fazem segmentos, que fazem questões e todos estes homens vão ter que se reinventar. E será que num negócio com muito menos componentes, com muito menos, com muito menos, ao fim e ao cabo, hardware, não é? Porque software, estamos todos fora dele. Estes já são da Google, são da Apple. Estamos a falar de máquinas que já estão montadas com uma dimensão tremenda e que vão se apoderar do nosso negócio, mas estes já são muito grandes e estão habituados a uma concorrência desempreada. Portanto, nós, os nossos produtores de hardware, se vão ter capacidade para se reinventar em outras direções, não vai haver espaço para tanta gente, sinceramente. Eu estou a crer que não irá haver espaço para tantas marcas. Poderão-se reinventar, mas na nossa indústria, parece-me mais difícil. É a minha visão, Dário, é a minha visão. Ok, ok, claro. E é disto que estamos aqui a partilhar. Isto é uma... Pretende ser uma conversa, enfim, entre pessoas do setor, dando a nossa opinião. Nenhum de nós tem aqui uma bola de cristal à frente. O que é que me leva a pensar isto? Leva-me a pensar que veem-se... Eu vejo na Tesla, eu não sou um aficionado da Tesla. Eu acho que o setor, em algum tempo, não se adaptou. E isto vai ser muito rápido, porque há empresas que estão fora do setor, como foi o caso da Tesla, que chegou ao mercado, com uma tecnologia completamente descorruptiva, e que o meu filho, se calhar, não sabe o que é um Deto Maso Pantera, mas sabe o que é um Tesla. Não é? Por exemplo, não sabe o que é uma auto-união, que era, ao fim e ao cabo, a origem da Audi, mas sabe o que é um Tesla que tem meia dúzia de anos, e toda a gente sabe o que é um Tesla, e toda a gente que vai na rua sabe... A minha filha sabe identificar um Tesla e se calhar não sabe o que é um Ferrari. Por isso... Esta tecnologia entrou pelas nossas casas adentro com uma força tremenda, e grande parte de nós não se adaptou, e grande parte de nós continuou a não acreditar que isso vai passar por mim. Ok. Diz-me uma coisa. Como Paulo Santos, acreditas que as viaturas elétricas, conforme nós as conhecemos hoje, ou seja, os VEMs, baterias de iões de lítio, são efetivamente a solução para nós conseguirmos resolver os problemas ambientais do planeta, por si só, ou achas que vai ter que haver outras tecnologias ainda para ajudar a esta solução? Bom, em termos de eficiência, do meu ponto de vista, Dário, eu acho que o elétrico é a coisa mais eficiente que existe. Isto porquê? Porque toda a rede já está montada de eletrificação, todos nós temos eletricidade nas nossas casas, não precisamos de mais caminhões a polir, não temos problemas de transporte como temos com outras áreas. Então, eu penso que o elétrico, em termos de munição, em termos de eficiência, até porque um motor elétrico tem uma capacidade de tração, ao fim e ao cabo, de eficiência energética, muitíssimo superior ao motor térmico. Ou, se alguém quiser readaptar esta tecnologia térmica para o motor, ou o que quer que seja, mas mantendo esta caixa de velocidades, este motor, toda esta tecnologia mecânica que nós temos nos carros de hoje em dia, que, do meu ponto de vista, acaba por estar obsoleta. Isto, basta vivermos uma coisa, não é? Eu vivo aqui na Zona Oeste e fala-se na eletrificação da linha. Então, se o térmico, que é aquilo que temos, é tão eficiente, é tão vantajoso em todos os aspectos, porquê é que vamos evoluir para uma eletrificação da linha? Porque o elétrico é mais eficiente. Se nós virmos as grandes máquinas de minas, todos os grandes equipamentos, a sua tração de trabalho é elétrica. O elétrico é em Lisboa, andam lá elétricos que eu vendi peças para ir reconstruir elétricos com 100 anos. E eles continuam a trabalhar, porque são eficientes, são duradouros, e têm, ao fim e ao cabo, em termos fluentes, muito menos incidência. E, primeiro, todo o acordo contigo quando dizes-te que uma viatura elétrica é muito mais eficiente do ponto de vista energético do que um térmico, ou seja, um todo de combustão interna. Lembro-me de um professor do técnico uma vez dizer-me de que o motor de combustão interna tinha sido um absoluto disparate do ponto de vista da eficiência energética. A verdade é que nós estamos vivendo com esse disparate durante quase, ou mais, mais de um século. aqui a única questão que se põe, a única que não é pequena, tem a ver com a construção destas viaturas elétricas como nós as conhecemos hoje, ou seja, com as tecnologias que nós conhecemos hoje, e aquilo que, de alguma forma, é necessário em termos de metais raros, para que isso mesmo seja possível. Naquilo que diz respeito à União Europeia, tem havido uma grande pressão para a construção de uma fábrica de baterias, pelo menos uma, de uma fábrica de baterias de iões de lítio na Europa, para nós não ficarmos dependentes de China, Coreia, Japão, Estados Unidos e por aí fora. Essas fábricas sem matérias-primas não funcionam como qualquer fábrica, não funciona sem matérias-primas. E as matérias-primas não existem na Europa, com exceção de uma coisinha muito pequenina comparativamente com outras reservas até aqui em Portugal, em termos de lítio. Mas, Paulo, já agora uma questão. Não achas que, de alguma forma, a indústria está a fazer aquilo que está a fazer, nomeadamente, com os plug-ins? Porque, nomeadamente, na Europa, está a ser pressionada do ponto de vista dos regulamentos para fazer algo que ela própria não está, de alguma forma, convencida que é por aí o caminho? É isso, é isso mesmo. Esse regulamento tem que ser feito com base naquilo que a tecnologia pode disponibilizar para não fraudar as expectativas nem de quem compra nem da população em geral que pensa que efetivamente tem um problema resolvido com aquele tipo de tecnologia ou optar por comprar aquele tipo de tecnologia vai ser mais ecológico ou vai diminuir a pegada ambiental ou o que quer que seja quando na realidade toda a gente sabe que isso não é verdade. Desde o que regulamenta está a regulamentar sem ir às bases perceber se aquilo é possível e em conjunto tem que chegar a uma plataforma de entendimento mas esta plataforma de entendimento vai ser sempre muito difícil porque o break-in de qualquer investimento é a 4, 5, 6 anos um carro que possa ser posto hoje no mercado portanto já está num processo produtivo já dá 3 anos a esta parte possivelmente ou dá 2 anos dá 2 anos a esta parte que aquele bem que está a ser colocado no mercado foi desenvolvido portanto aquele tipo de tecnologia os compromissos com a produção os afinares de todos os componentes foram feitos ao longo de 2 anos até que depois de estar afinado é posto no mercado para que tenha sucesso estamos numa constante situação de experiência nesse sentido portanto quem está a impor algo ou está a dizer a indústria e está a dizer o euro set a partir de 2025 tem que ter estas imposições e a indústria tem que perceber se vai conseguir fazer face a isso ou não e se não consegue fazer face a isso alguma coisa vai ter que ser feita que não vá defraudar no fundo quem comprar a tecnologia que estiver a sair em 2025 pensa que está a fazer uma coisa e na realidade está sendo fraudado com o produto que está a comprar isto só numa vertente comercial já não estamos a falar de impacto ambiental que isso é muito mais profundo o título do artigo da edição de março do Visual Aftermarket que é a industrial que móvel enganou-nos mais uma vez que poderá ser o título do jornal realmente daqui a 10-15 anos vai um bocadinho no sentido de que tu estás a dizer que é de alguma forma daqui a uns anos efetivamente virem-nos novamente dizer a indústria automóvel voltou-nos a enganar a única coisa que eu acho e isto é a minha opinião é de que neste momento a indústria automóvel e repito nomeadamente na Europa está de alguma forma a produzir produtos por decreto porque se é verdade que o WLTP de alguma forma veio abreviar algumas situações relativamente ao regulamento anterior porque enfim não sei se houve estudos em outros lados mas pelo menos na Alemanha daquilo que eu sei aquilo que se verificou é de que entre por exemplo os consumos que eram anunciados pelos fabricantes e depois aquilo que era efetivamente verificado por quem conduzia havia discrepâncias na casa dos 30% e tendo em conta isto verificou-se de que era necessário criar um novo regulamento e nasce o WLTP e inclusivamente mais já próximo até das viaturas elétricas a bateria aonde eles próprios também com este novo regulamento houve autonomias que desceram significativamente nós por vezes estamos muito fechados numa bolha e falamos só com pessoas de um determinado setor e quando por vezes falamos com outro tipo de pessoas outro tipo de realidades e ouvimos este tipo de inputs começamos a perceber que efetivamente a coisa é muito maior do que a nossa realidade é óbvio e estamos a falar aqui para um público que eu acho que eu diria que 90% do público que nos está a ouvir vai ter negócio tem mais de 10 anos de negócio muitos dos nossos operadores não vão ter continuidade possivelmente nos seus negócios eu sinto isso muito nas oficinas vê-se que há oficinas de maior dimensão ou aquelas que estão a atingir maior dimensão de uma forma ou de outra têm descendentes aos quais vão deixar as empresas depois vês muitas empresas estagnadas que não têm descendentes vão andando aqui até lá e tal vai mais 4 ou 5 anos e depois fecha nesta perspectiva essas não vamos poder contar com elas e de uma forma natural sai mas aqueles que estão preocupados com o negócio possivelmente ainda vão ter negócio vão ter que se readaptar reinventar vai ter que haver muita coisa que vai ter que ser feita de outra forma e acima de tudo e voltando à situação inicial o apoiar este tipo de iniciativa é precisamente para as pessoas acabarem por isto é um chavão não é que eu gosto de usar chavões mas pensarem fora da caixa a pessoa tem que pensar que estão a acontecer muitas coisas ao mesmo tempo o mundo está com muitas exigências há forças muito maiores e muito mais vitais do que o nosso setor automóvel que estão a ser fortemente afetadas com toda esta dependência dos combustíveis fósseis é disto que estamos a falar nós somos um dos consumidores de combustíveis fósseis no processo de refinação dos nossos combustíveis saem muitos outros combustíveis que têm que ser usados o alcatrão tem que ser usado porque aquilo é algo que está intrínseco àquilo que nós estamos a consumir portanto e essa realidade existe e a necessidade de mudar essa realidade é imperiosa para que todos nós consigamos nos manter vivos e a questão que está a acontecer eu não sei exatamente quais são os dados atuais mas há coisa de dois anos aquilo que me diziam era que 60% das viaturas vendidas eram sem tipo de registro de propriedade ou seja a pessoa estava a usufruir de uma experiência a pessoa amulga o carro faz um vending durante 3, 4 anos e se 60% do parque circulante que está a ser vendido estiver nestas condições a pessoa ao fim de 3 anos pode dizer eu quero um elétrico e o térmico que a pessoa iria adquirir deixou de ser térmico e passou a ser elétrico e se isso muito rapidamente se calhar 20% da tecnologia pode mudar e 20% se emagrecermos 20% da tecnologia no nosso parque automóvel implica que muitas pequenas empresas vão ficar fora de jogo e aquelas que não se adaptarem que não criarem dimensão que não tiverem uma visão de seguro correm o risco de sem saberem perguntarem o que é que aconteceu aos que fazem acontecer os que perguntam o que é que está a acontecer e aqueles que perguntam o que é que aconteceu e é isto que eu acho que este tipo de iniciativa tem acima de tudo nós não temos a verdade absoluta nem pouco mais ou menos estamos nós vivemos do setor atual estou em querer que se calhar vamos ter negócio porque vamos fazer parte daqueles dentro desta realidade vamos tentar fazer todos os possíveis por estar cá mas ainda somos daqueles que pelo menos estamos a perguntar o que é que está a acontecer não temos influência para mudar a tecnologia nós somos muito pequenos para isso mas não queremos ser e não queremos proporcionar aos que nos estão a ouvir a sensação do que é que aconteceu quer dizer é isto que se está a passar no mundo e nós temos que ter esta atenção como uma realidade e as coisas não vão ser eternamente como era não faz muito sentido o nosso agradecimento por fazeres parte deste projeto do Visual Aftermarket ok? sucesso e que corra tudo bem com vocês e ainda bem que estes conteúdos existem e espero que isto possa ajudar que as pessoas que se mantêm no futuro deste negócio possam ter olhado para isto ou de uma fórmula crítica sim acima de tudo crítica não é? que o gajo possa dizer olha não concordei com nada concordei com algumas coisas e eu ainda que acho na altura eu não estava esperto é um pequeno esperto é contente há uma fórmula e eu ainda que acho ter uma fórmula e eu ainda que acho que é uma fórmula que é uma fórmula que a gente que está me falere Obrigado.